Oi gente, fala oi Lu Hoje a gente vai se distrair e andar um pouco de bicicleta, as bikes Gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso E sem Deus a gente não é nada não Então, Deus abençoe a todos vocês aí, meus amores Fica com a graça de Deus Gente, aqui tá cheio de gente, viu? É o bosque que eu falo pra vocês Olha lá, o povo não tá jogando lá Meu Deus, as meninas As meninas A Lorena, pelo jeito, encontrou as coleguinhas dela aqui Olha lá, aqui as duas meninas que estão subindo o morro Hum Gente Gente, eu não vou desperdiçar o meu tempo aqui e dizer que Jesus não ama Porque Jesus ama, viu? A cada momento que você entra aqui no YouTube Você tem que dizer que Deus ama E que Deus ama você, Deus ama eu Deus ama todos que estão aqui Deus abençoe a todos, tá pessoal? E vamos viver de oração, tá? Ore a cada dia, Deus estará com vocês E é só com oração e a presença de Deus Pra poder a gente suportar tudo que Opa O que acontece no mundo, viu? Deus abençoe, gente Tchau, meus amores Fique com Deus Deus abençoe, Deus abençoe, gente